oi tudo bem fofinho olá moto sejam todos muito bem-vindo meu nome é gabriel fernando calma imaginago toda nova no canal dele e você sabe muito bem que não importa o anime uma série ou algo assim o vilão tem que ser aquele que convence que faz o tudo ter sentido mano sem a vilania sem a malvadeza da parte do vilão nada faz sentido fica sem nexo 6 melhores vilões da dreamworks ok vocês pediram e eu estou aqui novamente falando sobre os vilões da dreamworks mas eu só tô fazendo isso porque aquele outro vídeo sobre esse tema teve um feedback muito legal de vocês e como ainda existem vários outros vilões incríveis desse estúdio maravilhoso que adora desmonetizar os meus vídeos hoje eu vou novamente mostrar pra vocês mais seis vilões da dreamworks que são simplesmente incríveis então bora aprender mais sobre esses crápulas que a gente tanto gosta roda a vinheta aí e fala galera eu sou imaginago e bem-vindos a mais um vídeo e olha só queria te convidar para participar do nosso servidor oficial do canal lá no discord que agora é verificado olha aí link aqui na descrição é de graça tá só você clicar no link entrar e começar a trocar ideia com os fãs aqui do canal que estão bem concentrados ali bora lotar aquele grupo que ainda falta a gente ainda falta tamo junto e pra começar vamos falar do tai lung o grande vilão do filme kung fu panda nossa batalha será mais do que lendária esse cara é tão forte mas tão absurdo de forte que os personagens do filme tiveram que construir uma prisão com vários guardas só para aprender uma entrada e uma saída são mil guardas e um prisioneiro mas mesmo assim ele consegue fugir utilizando inicialmente uma mísera pena de pato que caiu lá por acidente do mensageiro mas por mais que ele seja bem legal bem maneiro ele não é flor que se cheira não tá no passado ele já destruiu quase todo o vale da paz por pura vingança porque ele foi rejeitado como o próximo dragão guerreiro inclusive atacando o próprio pai adotivo dele no processo mas as coisas não foram necessariamente sempre assim já que ele era uma criança realmente boa e esforçada mas que tinha grandes objetivos na vida o problema é que essa busca cega dele pelo poder do dragão guerreiro fez com que ele se desviasse do caminho correto e mesmo aprendendo todos os mil pergaminhos do kung fu e se tornando o guerreiro mais forte do momento o grande mestre ueugui viu que ele não merecia essa honra e negou pra ele o pergaminho do dragão guerreiro isso deixou ele simplesmente pistola e foi então que ele cometeu todas as barbaridades que nós sabemos pelo filme mas querendo ou não esse cara tem sim o seu carisma o tai lung é aquele típico vilão overpower sabe que durante o filme a gente não faz ideia de como que ele vai ser derrotado pelos mocinhos e os próprios produtores perceberam que ele é forte demais eles desistiram no meio da produção da ideia de que ele comandasse um exército de lobos tudo isso pelo simples fato de que ele não precisava disso para derrotar todo mundo então o exército acabou ficando para o lord shen vilão do segundo filme que eu já falei aqui mas voltando para o tai lung o engraçado é que essa besta implacável de puro poder não resistiu ao lendário golpe do dedo wuxi definido pelo nosso querido povo mas enquanto o tai lung era um guerreiro forte devido aos seus próprios méritos o próximo vilão aqui dessa lista recebeu todos os seus poderes por pura sorte lembrando que isso aqui não é um top 10 e nem tá organizado do pior para o melhor do melhor para o pior é somente uma lista com mais alguns dos melhores vilões da dreamworks que essa aqui é a parte 2 já fiz a parte 1 inteira então já deixa o seu like nesse vídeo aqui pra ajudar o youtube a entender que esse vídeo tá legal e que ele pode ser mostrado para outras pessoas que futuramente vão se inscrever no meu canal se você não tá inscrito se inscreve agora aí tá porque é de graça é tranquilo seja muito bem-vindo tamo junto galera vamos falar então agora do hal stewart conhecido também como o grande vilão de negamente negamente aliás na verdade eu tava pensando se eu deveria colocar o negamente aqui nessa lista afinal o cara é extremamente carismático e tem sempre as melhores entradas triunfais anos 80 anos 90 o problema é que ele não é um vilão de verdade mas sim uma pessoa carente de atenção que precisa se sentir importante de alguma maneira é que faz aquilo tudo lá sobre as pessoas e nem algum youtuber mais ou menos como uma criança que faz bagunça para chamar a atenção dos pais tanto que no final do filme ele se transforma em um herói e salva todo mundo literalmente o problema é que essa carência do megamente fez com que ele passasse todos os poderes do até então falecido metro man para uma outra pessoa que por um péssimo julgamento acabou sendo esse tal de hal stewart ser herói é coisa de mané é trabalho 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 dia e noite esse cara na verdade não passava de um nerd que trabalhava de cameraman para roxane que era mulher que ele queria conquistar de formas bizarras como por exemplo convidando ela para uma festa na casa dele que só iriam os dois um fotógrafo de casamento e um castelo inflável pois é ele é um ser humano bem esquisito e é claro que ele só tomava toco das meninas isso só mudou quando do nada o mega poder ele os superpoderes do metroman o que transformou esse jovem fracassado em um super herói poderoso e bonitão e mega mania não é tão bonito assim no início ele até se finge de herói utilizando esses poderes aí para o bem mas aos poucos a gente vai descobrindo que na verdade ele é só um assassino egoísta que só pensa em si mesmo tanto que ele quebra a principal ética dos heróis tentando matar o mega mente e ele domina a cidade toda logo em seguida como um verdadeiro super vilão e leva pra casa não não eu acho melhor de levar é para o cemitério eu vou te matar mas é claro que a gente não pode negar também que isso tudo é culpa do mega mente até que ele me deu poder é o extremo oposto do nosso próximo personagem aqui nesse vídeo que é um vilão ardiloso esperto e complexo de uma certa maneira estamos falando do Humpty Dumpty também conhecido como o ovo do subestimado filme o gato de botas você que me deixou despedaçado numa ponte cercado por soldado diferente do Titã o Humpty é um personagem bem fraco fisicamente até porque qualquer pancada que der nele ele quebra o homem né mas ele compensa bem isso usando a sua mente para planejar mentir e manipular todas as pessoas ao seu redor no início ele e o gato de botas eram irmãos inseparáveis verdadeiros parceiros em busca de um sonho impossível que era uma gança dos ovos de ouro e ficar ricos um conto de fadas antigos que ambos acreditavam fielmente o problema é que o Humpty faz uma bobice lá e acaba indo para prisão e como o gato foge ao invés de tentar ajudar ele o ovo passa todo o seu tempo na prisão cozinhando ali a sua vingança e preparando realmente um omelete preparando o seu omelete de vingança ele é muito manipulador e com seu plano de vingança ele não consegue só pegar a gança dos ovos de ouro como também consegue mandar o gato de botas para prisão olha só o clube do feijão está oficialmente encerrado eu devia fritar os teus com cebola só até esse ponto aí ele é somente um lazarento um mentiroso que não enganou somente o gato de botas como a gente que assistiu o filme mas o problema é que a gança que ele roubou era na verdade um filhotinho de ganso e a mamãe ganso gigante veio recuperar o seu bebê eu não sei se vocês já viram um ganso brabo na vida e acredite vocês não querem ver agora imagina um bicho de gigante e raivoso pois é o vilarejo onde o gato e o Humpty haviam crescido e ia ser totalmente dizimado junto com a mulher que cuidou dele o que é importante nesse ponto o Humpty mostra que ele não era um monstro completo mas sim um cara muito ressentido e ele supera isso se sacrificando pelo gato que é o é um personagem inclusive que ele considerava um verdadeiro irmão não vai precisar escolher é um final bem trágico já que ele cai de um penhasco e se espatifa mas quando isso acontece a gente descobre que ele na verdade era um ovo de ouro perdido tanto que a mamãe ganso leva ele de volta para as nuvens com ela mas ele desfaleceu e ele inclusive meio que descobre quem ele é de verdade coisa que ele passou a vida inteira procurando mas nem todo mundo é bom lá no fundo né sempre tem uns crápulas que são ruins até a última raiz do cabelo e é justamente um desses filhos da mãe que eu vou falar agora que é o Grimmel vilão de como treinar o seu dragão 3 você não faz ideia de quem eu sou não é diferente do drago sangue bravo que eu falei no vídeo anterior que agia por vingança e brutalidade o Grimmel caçava dragões por puro esporte sendo que ele era quase que como um predador o jornato dos dragões ele era um cara inteligente estrategista frio e calculista que preparava todos os seus ataques como se ele estivesse jogando um jogo de xadrez encurralando ali os seus oponentes criando armadilhas para cada mini situação específica ele é um vilão sóbrio maligno e muito assustador um dos melhores vilões da Grimmel sem dúvida mas um dos pontos mais legais é que ele é um reflexo direto do que o soluço poderia ter sido isso caso ele decidisse não salvar o primeiro filme que o grimmel também encontrou o fura da noite adormecido quando ele era criança só que ao invés de tentar se aproximar dele o que o grimmel fez foi matar o dragão para se tornar o herói da sua vila o que era o que todo mundo esperava que o soluço fizesse na verdade você lembra do primeiro filme mas como o grimmel escolheu esse caminho desde criança ao longo da vida dele ele se tornou o maior caçador de dragões do mundo vocês acabaram de se eliminar da nossa competição ele passa o filme inteiro tentando acabar com um banguela para exterminar especificamente a espécie dos furas da noite pra sempre esse cara é um monstro mas sem dúvida é um monstro muito bem construído você nunca viu ninguém como eu só faltava um finalzinho melhor dele no terceiro filme porque realmente foi um pouco paia mas não se pode ter tudo né agora vamos falar da Chantel Dubois a grande antagonista do filme Madagascar 3 essa mãe é muito doida é uma francesa esquisita não é conhecida tradicionalmente pelos seus vilões mas no terceiro filme a Dreamworks foi além e tentou criar uma verdadeira psicopata para caçar os nossos queridos animais fugitivos para início de conversa com apenas 7 anos de idade essa mulher aí já tinha enganado seu primeiro papagaio e socado a sua primeira cobra isso com 7 anos de idade ela tinha um ódio muito forte dentro dela para com os animais por isso que com o tempo ela se tornou chefe do controle de animais de Mônaco mas ela não segue esse emprego para manter os animais longe da cidade e proteger eles ela faz isso apenas para conseguir caçar os coitados legalmente e depois a sua coleção de animais empalhados toda a perseguição dela no filme por exemplo é só porque ela quer ter a cabeça do Alex lá no escritório dela por isso ela tenta matar ele mesmo já estando de volta no zoológico ela definitivamente é uma psicopata agressiva e implacável que não liga de quebrar as leis para conseguir o que ela quer aliás a concepção o original dessa personagem é muito mais cruel porque ela viaja de France para poder manter esse filme adequado para todas as famílias no meio do filme por exemplo ao invés de ela segurar um simples serrote a ideia original é que ela segurasse uma motosserra que definitivamente não é algo muito family friendly né mas no final eles conseguiram endireitar tudo e ela se tornou uma das vilãs mais odiáveis da Dreamworks no MADHK3 parabéns Leon vai ter volta porque ela sai de France para ter Nova York link aí na descrição para entrar no nosso servidor se você não faz parte tá muito legal uma conversa muito bacana que rola todo bom não tá muito obrigado eu acho que tá chover eu tô fudido amanhã e vemos no próximo episódio enquanto eu vou lidar com a chuva bebê já sabe se gostou deixa um like é a primeira vez que eu peço isso mas se dá que segue tchau e aí e aí e aí e aí e aí